Ademir Hombrech Ademir Hombrech Música 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 Olá pessoal querido Aqui é Ademir Hombrech Estou aqui para apresentar o vídeo da música One Day In Your Life do Michael Jackson Cover que eu fiz em homenagem ao eterno rei do pop Espero que vocês curtam Então assistam ai One Day In Your Life Michael Jackson Música 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 Em seu coração, qualquer coisa que se importe, lembre-se de um dia em sua vida. Em seu coração, qualquer coisa que se importe, lembre-se de um dia em sua vida. Em seu coração, qualquer coisa que se importe, lembre-se de um dia em sua vida. Amém. 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 Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui em baixo e inscreva-se no canal. Music for all always!